Olá, gente, então, assim, como no vídeo anterior eu tinha falado, né, eu tinha mostrado pra vocês como se cortava, né, a respeito dos moldes e como cortava o tecido, então eu falei pra vocês no outro vídeo que eu ia começar, eu ia fazer dois vídeos, um ensinando a cortar, o outro ensinando a fechar, né, então esse aqui agora é fechando, tá, o vestido, montando o vestido. Então vamos começar agora com a montagem do corpo, tá, do vestidinho, vamos fazer assim, ó, vamos pegar, gente, aquela parte que eu falei pra vocês, tá, que eu cortei, que eu cortei a parte do tule e a parte do cetim, tá, foi isso aqui que eu fiz pra vocês, não sei pra vocês, agora nós vamos fazer assim, nós vamos ligar, pegar a máquina de verloque, tá, ligar a máquina e nós vamos costurar, não sei se vai dar pra vocês verem direito, tá, A posição da máquina foi o que eu consegui, tu vai montar agora o tule em cima do cetim, tá, ó, vamos ligar uma costura assim, ó, devagarinho, principalmente nas curvas, tá, e montando, botando sempre o tule em cima do corpinho, ó, não é difícil, tá, ó, vamos emendar um no outro, tá, com uma costura de overlock. Fazemos toda a volta do corpinho aqui. Fazer assim, nas laterais, nas curvas, nas cavas, na parte do ombro, na parte de baixo, vamos emendar, vamos emendar tule com cetim. A máquina tá com barulho no pedal dela, não sei o que é, ó, gente, terminei de fazer, tá, terminei de fazer, costurar todinho o cetim no tule, tá, tudo no cetim, ficou assim, tá, os seus mesmos procedimentos vão fazer na parte das costas, tá, vamos posicionar, vamos achar qual que é aqui, qual a parte certa, vamos fazer o mesmo esquema, fazer a mesma costura. Vamos encaixar, né, corte com corte, pode começar do lado que tu achar melhor, tá, é aleatório, não precisa ser, seguir uma regra de começar pelo ombro, começar pelo decote, começa por onde tu achar melhor, tá, tá, mais firme, funciona direitinho, vê se tá tudo certinho, se tá emendando, emenda que emenda, vamos caminando, outra parte feita, separa, vem com a outra parte, nas costas, posiciona, lado certo com lado certo, tá, gente? lado direito, lado direito, lado direito, os dois pra cima, vamos começar. Não tem mistério nenhum, isso aqui é muito fácil, claro, né, como eu falei. Tá, e outra coisa também, Gris, quem não tiver máquina de overlock, pode fazer uma costurinha na reta, tá, de mais ou menos meio centímetro, menos, né, bem na pontinha, tenta costurar bem na pontinha, se tiver zigue-zague também, se quiser fazer um zigue-zague, pode fazer, mas bem na pontinha, tá, deixando tipo assim, ó, menos de meio centímetro de margem de costura, só pra segurar uma na outra. Feito essas quatro costuras, tá, as quatro costuras, nós vamos separar essas partes aqui, eu geralmente eu faço assim, ó, você pode fazer também, mas se quiser fazer na máquina, eu faço aqui pra ganhar um pouquinho mais de tempo, ó, pego o ombro com o ombro aqui, da frente e costas, né, direito com direito, faço o overlock, faço a mesma coisa do outro lado, tá, vai ficar assim, ó, fechadinho os ombros, tá, eu faço a mesma coisa com aquele que a gente fez, a gente costurou, ó, ombro com ombro, assim eu acho melhor que daí não fica escapando, sabe, na hora de costurar na recta, ombro com ombro, ó, a gente, ombro com ombro, faço uma costurinha no overlock, terminou de fazer aqui, os dois ombros estão posicionados, ó, costuradinho, vai lá e separa, agora nós vamos vir com a parte do, vamos vir com a parte da, da saia que vai ficar o babado, tá, nós só vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma costura de fora a fora, todo esse retângulo aqui, ó, vamos fazer uma costura ao redor de todo o tecido, todo o retângulo desse tecido, 1,50 por 33 centímetros, eu acho, 54 centímetros, e aí e aí e aí e aí e aí Terminamos de fazer, tá? A costura de fora a fora, tá? Fizemos a mesma coisa no forro, tá? A mesma coisa que a gente faz no forro, só que no meu caso eu não vou fazer com fogo, tá? Isso eu não vou fazer com fogo. Vou separar ali. Agora eu venho com o meu babado. Tá, venho com o meu babado aqui. Mesma coisa que eu ensinei naquela parte da saia de babado. A mesma coisa, a mesma coisa que eu fiz na saia de babado, de organza, eu vou fazer aqui nessa, tá? Vamos costurar. Se você tá com dúvida de fazer costurar essa parte aqui, é só botar no meu vídeo lá da saia de armação, tá? Que você vai ver direitinho como é que é o procedimento. É o mesmo procedimento, tá? Mesmo, mesmo procedimento. Eu vou só, eu vou terminar aqui, vou pausar o vídeo. Vou terminar aqui, tá? E só vou explicar uma coisa pra vocês. Ó, só última coisa que eu vou falar pra vocês. Tu vai fazer cinco tiras, tá? Daí tu vai ter que saber qual é a tua tira que vai ficar por último. Qual é a tira, essa tira aqui de tecido, que vai ser a pessoa que vai se posicionar na saia. Qual é a última? Na parte que tu vai grudar no corpinho. Qual vai ser o último babado? Qual a última cor? Tá? Tu sabendo qual a última cor, tu vai pegar ela e vai reservar, tá? Vai reservar ela. Tu vai só passar o overlock e vai reservar ela. Tu não vai fazer mais nada. Essa, essa tira aqui a gente não franze. A primeira tira do babado que vai em cima do corpinho, né? Embaixo do corpinho, do vestido, não vai ser franzida. Ela vai ser inteira. Ela não fica franzida, tá? Daí vai ter... Por isso que às vezes sobra, por isso que essa aqui sobrou, porque eu faço em dois vestidos. Sobra de um, eu faço o outro, né? Porque são três metros, sobra metade e eu aproveito porque em cima eu não franzo, tá? E eu vou explicar depois na montagem da saia. Então, vou pausar o vídeo agora pra fazer os babados, o franzido. Então, tá, gente. Assim, ó. Eu resolvi fazer e não franzi, tá? Resolvi mostrar pra vocês como se faz as preguinhas, tá? Porque muita gente tem dificuldade de franzir, não sabe? Então, eu vou ensinar a fazer preguinhas, tá? Então, assim, ó. Eu já fiz o... Fecho, primeiro a faixa, né? Deixa mais fechadinha, que nem essa daqui. Vocês estão vendo, tá? Deixa fechadinha. E daí eu vou começar a fazer os babadinhos. Eu gosto de deixar assim, ó. Já costuradinha pra não ficar... Quando tu faz ela aberta, ela fica toda hora escorregando, sabe? Então, é melhor fazer assim, tá? Vamos fazer preguinhas de um centímetro, ó. Preguinhas assim, ó. É só dobrar, ó, gente, tá? Dobra assim, ó. Vai dar três coisinhas aqui, ó. Ó. Uma, duas, três. Tá? Então, tu faz preguinhas de um centímetro de largura e deixa o espaço de uns três centímetros de uma pra outra, ó. Aqui, ó. E vai fazendo de fora a fora, ó. É mais chatinho de fazer. Eu acho mais chatinho de fazer. Mas tem gente que... Mas dá também, dá o mesmo resultado, tá? Esse tecido que eu não tinha falado pra vocês tem dois metros, né? Mas o ideal é três. Então, se tiver... Eu tô fazendo mais longe. Tô fazendo com três centímetros, mais ou menos, de uma pra outra. Mas se for três metros, tu pode fazer um pouquinho mais pertinho uma da outra as preguinhas, tá? Essas que estão um pouquinho mais distantes uma da outra. Mas pode fazer mais pertinho, tá? Então, as preguinhas de um centímetro dando uma distância de três centímetros uma da outra. Ó. Vai fazendo até o final. Vai ficando assim, ó. Ó, gente. Vão ficando preguinha. Vão ficando preguinha assim, ó. Vão ficando... Vão aguardinho também, ó, tá? Vai ficar bonitinho também. Fica... Dá pra armar bastante. Fica bem armadinho, tá? Então, é isso, meninas. Eu vou agora terminar aqui de fazer todos os babados. Vou pausar o vídeo, tá? Fazer os babadinhos. Depois eu venho com a montagem da saia e do corpinho, tá, gente? Então, é isso. Então, tá, meninas. Olha só. Eu já fiz a bainha, tá? Fiz a bainha pra vocês. Aquela parte que eu falei pra vocês que é a parte mais larga do tecido, tá? Aqui tá as marcações. Isso dá pra ver direitinho no vídeo. Tá? Então, vou fazer um... Como eu tinha falado pra vocês, vou fazer um composê, né? Então, aqui eu tô fazendo com as preguinhas com... Preguinhas, porque pra facilitar algumas amigas não têm, algumas pessoas não sabem fazer transido. Então, eu fiz com preguinhas pra ver que dá pra fazer também, tá? Então, vou começar com o lilás. Parte de baixo, lá embaixo, ó. Posiciono. Só um pouquinho, antes que eu tava... Então, tô lembrando aqui, eu acho que... Deu. Pra saber, eu não tava... Costurando. Mas é bom que acontece esse tipo de coisa pra saber que é raio humano, né? E que, às vezes, nessas calhanzinhas, né? Acontece esses probleminhas. Ó, posicionei... Fiz a bainha, posicionei o meu tecido... O meu babado em cima do tecido, da saia, tá? Costurando em cima. Aqui, gurias, o que aconteceu aqui, ó? Como tinha... Eu trabalho sempre com 3 metros, né? De tecido. E eu fiz com 1,50 metros de largura do tecido aqui, da saia de baixo. Deu esse problema aqui, ó. Tá? Sobrou tecido. Sobrou tecido. Sobrou, acho que uns... Uns 25 centímetros de tecido. Vamos ver aqui. Ó, sobrou 23 centímetros de tecido, tá? Se fosse com 3 metros, daria certinho, tá, amigas? Mas pode acontecer isso aqui. Mas não tem problema, porque a saia de baixo aqui não precisa ter 1,50 metros. Ela pode ter até 1,20 metros, 1,30 metros, tá? Então, assim, vai ficar com 1,25 metros, 1,27 metros. Então, assim, pode acontecer isso, tá? Não é legal, mas pode acontecer. É porque, como eu tô fazendo, gravando pra vocês, e eu não tinha a quantidade certa, eu vou fazer o que eu tenho, tá? E daí aconteceu isso. Sobrou esse pedaço aqui. Tá? Mas isso daqui não tem importância, porque isso aqui a gente corta depois e fica legal. Então, meninas, continuando aquele outro vídeo que eu fiz, tá? Da parte da... da... do corte. Agora tô fazendo a parte da saia, tá? Então, o que eu tinha feito, eu fiz duas maneiras, né? Na primeira... no primeiro vídeo que eu fiz, eu ensinei a... colocar, costurar só, e pra depois franzir, né? Os babados. E depois eu fiz um outro vídeo mostrando que pode fazer também esse tipo de coisa aqui, ó. Quem não tem prática de franzir, que acha chato, pode fazer também as preguinhas, tá? Como eu fiz aqui. Tá, gente? Então, eu tô fazendo um composê, tá? Eu tô fazendo... Eu fiz a bainha já, tá? Fiz a bainha da... da... da parte de baixo da saia, tá? A bainhazinha, bem fininha, tá? Com meio centímetro. Já coloquei a primeira parte aqui do lado, porque eu tô fazendo um composê de cores, tá? É o que eu achei que fica mais... que fica melhor, né? Então, assim... Mas pode fazer da cor que tu quiser, tá? Gurias. Então, já fiz um aqui pra adiantar um pouquinho, pra não demorar muito o vídeo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Só posicionar o tecido, o babado em cima daqueles pontilhados que tu fez no tecido, né? Então, é só colocar em cima e seguir uma linha reta pra... Tá? Sem segredo nenhum, tá, gente? Até o final. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque o ângulo aqui da minha... do meu tripé, o ângulo aqui da minha máquina, a minha máquina é a única posição que eu consegui colocar, a minha máquina foi na parede. E aqui o espaço que eu tenho é muito pequeno, muito apertado. Então, aqui é no quartinho que eu tenho aqui na minha casa. Então, assim, tá muito apertado. Eu não consigo posicionar a câmera bem pra vocês possam ver, tá? Porque se eu conseguisse colocar a câmera lá na frente, atrás da máquina, daria pra ver melhor. Mas não tem como. Mas, assim, futuramente eu quero ver se eu... Eu troco as minhas máquinas de lugar, eu vou ver se eu consigo trocar ela de lugar. E daí vai dar certinho pra vocês terem uma noção de conseguir ver melhor, tá? Mas quem já tem uma noção de costura, já dá pra entender um pouquinho, né? Como é que faz, que daí é só pra posicionar o babado em cima da marcação que tu fez. E vai dar certinho, tá? Fiz o segundo babado, tá? Vou pro terceiro agora. Escolhida e o amarelo. Vou vir com o amarelo aqui, e posicionar em cima do pontilhado. Vou sair da linha da agulha. Mas, coloquei rapidinho. Retrocesso, sempre retrocesso. Olha aqui, meninas. O que aconteceu aqui? O tecido aqui era um pouco menor, ó. Ficou faltando aqui, ó. Um, dois dedos. Não tem problema, tá? Pode continuar. Continuar sobrando ali aqueles dois dedinhos. Tá, vou voltar agora pro meu tecido rosa. Então, vamos lá. Esse daqui já sobrou Porque o que acontece, gente? Às vezes não dá pra fazer certinho, sabe? Que nem as preguinhas As preguinhas nunca vão ficar certinhas Uma distância da outra Às vezes vai passar um pouquinho Às vezes vai passar Às vezes vai ficar menorzinhas Então não tem como medir certinho Então o que aconteceu ali, ó Aconteceu que sobrou essa parte dessa amarela aqui A rosa sobrou E essa aqui faltou O que a gente vai fazer? A gente não tem mistério nenhum, tá? A gente vai pegar, ó Aqueles dois centímetros aqui Vem com a tesoura cortando Não é bom fazer isso, né? Mas também não interfere em muita coisa, não Alguns centímetrozinhos Tá? Ó, cortou Esse daqui, tá? Agora a gente vem com a parte de cima Que é o vermelho A parte de cima que é o vermelhinho, tá? Eu prego sempre na overlock A parte de cima Mas vou pregar aqui pra vocês verem Agora eu fizendo tudo com linha branca No colorido Pra vocês terem uma noção Pra conseguir visualizar um pouco melhor Ó Aí eu vim sempre uma na outra E vendo aqui uma na outra, tá? Faço essa junção aqui, ó De uma e outra, tá? Fazer essa junção aqui Deixar elas casadinhas, né? Fazer um tinho Deixar elas casadinhas, né? Deixa eu thread com a parte de cima Agora eu vou fazer E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí Ó, terminei, tá? Então vai ficar assim Com esse composê aqui, tá, gente? A ordem vocês podem alterar E vocês podem também trocar as cores, tá? Agora o procedimento é o seguinte Agora nós vamos lá pelo overlock Vamos passar um overlock aqui em cima E vamos passar um overlock aqui dos ladinhos, tá? Ó, overlock todo em cima Pra juntar bem os dois, o branco e o vermelho Coloca, faz, faz o overlock todinha de fora a fora, tá? Prende todos os babados, ó Todos os babados no overlock O outro lado, tá? Aí depois eu mostro pra vocês quando eu for passar ali Vou separar ali, então E vou vir com o meu Meu corpinho Ó Como eu tinha mostrado no vídeo anterior, né? Eu fechei, né? Eu grudei o tule no cetim Fechei os ombros, tá? Do direito e do avesso, né? Que é esse aqui E agora nós vamos montar assim, ó Vamos passar uma reta Costura reta Costura reta de um pé de máquina Carro os ombros Outro lado também Pé de máquina Vamos agora abrir a parte do forro Abrir a parte da Da frente do tecido Vamos unir agora Vamos unir as A capa, tá? Deixando o pezinho do máquina O processo É só vir de um tanto Uma na outra Lembrando que você quer comercial, tá? Fechei, gurias Vou vir com a tesoura aqui, ó Dando piques Lembrando que a gente não pode cortar a costura, tá? Ó, a gente não pode cortar essa costura aqui Chegar muito perto A gente tem que dar piques com a tesoura Até onde a gente consegue, ó Não precisa ser vários piques, tá? A gente faz um monte Não tem necessidade Faz assim alguns Quatro Ó Fiz um, dois, três Três em cada manga Quatro, esse aqui Cada lado, quer dizer Agora tá ótimo Vamos voltar pro outro lado agora A gente tem que dar esses piques aqui Nas curvas Principalmente nas curvas, nas cavas Na gola Porque é uma parte redonda, né? Então assim, onde tem parte redonda e cava A gente tem que fazer esse procedimento, tá? Porque depois na hora Fica repuxando Fica feio Tá? Não vai dar aquela aí Contorno Vai ficar todo franzido Vai ficar muito feio Ó Fiz esse sanduíche aqui Peguei os dois Se tu seguir direitinho Fizer pelo meu molde E seguir direitinho aqui O jeito que eu tô falando Ó O molde dá certinho, ó Todas as costuras se encaixam, tá? Pelo molde que eu fiz Que eu vou estar vendendo Na minha página do Facebook Na minha loja do Facebook É super simples, tá? Não tem onde errar, tá, gurias? Não tem como errar O que nós vamos fazer agora aqui, ó Ó Vou unir Vou unir costura com costura Tá? Ó Costura com costura Ombro com ombro Vem com o alfinete E prendo Mesma coisa eu faço do outro lado Ombro com ombro Costura com costura Tá? E fecho Tá? Outra coisa, gurias Olha só Esse modelinho aqui é o decote V, né? Esse aqui é o decote Decote V Eu falo decote Decote V Não sei Que é questão de costume Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar zíper, né? Então como é que a gente vai fazer? Tá vendo essa parte aqui reta? Ó Essa parte aqui Essa parte vai ser onde Vou trazer onde Vai ser onde Que vai ser onde Que vai ser colocado o zíper, tá? Então essa parte aqui A gente não vai poder fechar Tá? A gente não vai poder fechar A gente só vai costurar aqui, ó Dessa parte do decote V Pra cima Mas só que a gente vai fazer o seguinte A gente não vai vir costurando daqui, ó A gente não vai vir costurando daqui, sabe? Daqui do comecinho e vim seguindo Não A gente vai deixar um espaço de um dedo Mais ou menos, ó Tá? E vamos, ó Vamos pular Pular isso aqui, ó Ó Deixar ali, ó Vou fazer aqui pra tirar um pouquinho A costura pra vocês verem Ó Vou vir Fazendo o processo Tá? Tá? Um dedinho de máquina Olha ali, gente, ó Onde é que eu deixei? Isso aqui Ó Eu vim costurando, ó Um dedo Olha aqui, ó Não sei se dá pra ver Comecei a costurar um dedo pra cima, ó Ó, gente Tem que seguir essa risca Senão vocês não vão conseguir entender, tá? Ó Esse dedo aqui, ó Deixei um dedo pra cima Aqui tá a parte onde vai o zíper E eu comecei naquela parte onde vai o decote V E eu deixei um dedo meu, tá? Meu dedo de vocês aí Um dedo meu e eu comecei a costurar, ó Tá ali, ó Tá? Daí eu venho costurando Seguindo costurando Esse pé de máquina De fora a fora Unindo Tecido com tecido Eu forro com parte Da frente do vestido, tá? Mesma coisa eu faço aqui, Brisa Venho, 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 venho Ó, vou parar aqui, ó Vou botar aqui pra vocês verem Eu quero parar aqui, ó Ok, esse é meu dedo aqui, ó Tá? Então vem, 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 ó Até ali Bota um alfinetezinho Se não tá acostumada Coloca um alfinetezinho Pra você saber que ali tem que parar Tá? Ó, mesmo procedimento, Brisa Venho aqui na parte de trás Dou uns dois piques Só aqui, ó Um Dois piques Sem encostar na costura Outro aqui Na parte da frente eu dou um Essa medissora tá Merda Pra não falar outra coisa, tá? Então não dá bola Que não tá cortando direito A minha outra boa Tá lá na minha cozinha Ó, aqui Uma Duas Não precisa porque você quer Tem que ter um decotinho Então Vamos tirar os alfinetes Ó Tirar todos os alfinetes Que tem aqui Tá Tirei os alfinetes Que eu vou fazer Vou pegar e desvirar Pegar toda aquela parte Só aquela parte de trás Lá, ó Decote Nós vamos puxar Aqui, ó Super simples, ó Só empurrando ali, ó Dentro, ó Vai ficar esse emboladinho aqui Não sei se dá pra vocês verem Vai ficar esse embolado aqui A gente vai puxar Puxando Tá Puxou Desvirou Vamos lá pro outro lado De novo Muita, né Faz com calma Porque Esse tecido aqui Pode puxar fio, né Esse setinho é bem É bem Sensível, né É um tecido muito assim Lindroso E tem esse tour também Que ele também não Ele é sensível O que a gente vai fazer, gente? Olha aqui, ó Tá Quem quiser Quem quiser Dar uma costura Uma costuradinha Uma passadinha Pra firmar todas as costuras Pode ser, tá Tem um outro truque também Que eu faço Mas eu não quis ensinar vocês Fazer agora Porque daí já vai confundir A cabeça de vocês, tá É mais É mais chatinho assim É mais difícil de fazer Mas depois tem um esquema Que tu faz É mais aqui que tu faz um pêsseponto, tá Na parte de dentro e de fora Que depois ele vai dar uma Ele vai puxar, né Pra dentro Só que no caso aqui Por que eu não tô fazendo, sabe Vou explicar por que eu não fiz também Porque esse tecido aqui Ele é meio áspero O de cima aqui, ó Esse turizinho é meio áspero E se eu fizer aquele esquema lá O que vai acontecer? Essa parte daqui Do forro Vai dar uma entradinha lá pra dentro, ó Ele vai ficar mais pra dentro Assim, sabe Ó Daí aqui, ó Pode machucar a criança Pode dar uma incomodadinha Porque daí tem o brilhozinho, né Pode incomodar a criança Então por isso que eu não fiz esse esquema Porque se eu fizer esse esquema Que é o certo, né De tu pêssepontar E deixar ele agarradinho ali Pra ele não se mexer Mas só que daí Acontece isso Ele vai vir um pouquinho pra trás, né Pra dentro Então onde que tem a telinha Se for só o setinho Tudo bem, tudo bem Mas como tem essa telinha Esse turizinho Esse turizinho tem um glitterzinho E ele machuca Ele é meio áspero Ele pode machucar a criança Então eu recomendo vocês A vim com o ferro, tá E vincar tudinho Ó Vim com o ferro E vincar tudo De fora a fora, tá Ó Mas aqui Lembrando que sempre do outro lado, tá E de preferência Como é setinho Tu não faz no vapor E também tu não passa Se for passar Passa com um paninho Uma fraldinha por cima Porque aqui é tudo, né E aí material sintético Pode queimar, tá, gente Então tá Então vocês Eu não vou fazer Esse procedimento de passar Que demora muito E daí eu vou Quero ensinar a vocês O que nós vamos fazer agora Nós vamos unir Tá Lateral com lateral Então nós vamos vir aqui, ó Vamos pegar Costura Lateral com lateral Costura com costura Vamos fazer isso aqui, ó Vamos juntar um no outro, tá Vamos colocar Um alfinete Ó Pro outro lado também Tô batendo toda hora Aqui no tripé Desculpa Vai treinar aí A câmera Mesma coisa, tá Juntando costura Costura Material com lateral Coloquemos lá Olha, é simples, gente Vamos vir assim, ó Pode começar Pro lado que tu quiser Pode sobrar um pouquinho, tá Mas é coisa mínima Pode sobrar um pouquinho Porque a parte de fora, né A parte direita do tecido Eu tive que costurar Aquele forrinho de Aquela telinha, né De tule Então assim Vai comer um pouco do tecido, né Então não ficou a mesma Proporção, né De tamanho De tamanho Então pode acontecer De... Da parte De... Uma parte fica maior Que a outra Tá Como aconteceu aqui Um pouquinho maior Tá Mas o que importa É que esteja bem casadinho Aqui, ó Ó Tem que tá bem casadinho Aqui, olha ali, ó Costura com costura Casou bem, ó Tá É isso que importa Se sobrar um pouquinho Aqui Se sobrar, ó Aqui sobrou de bastante Um pouquinho aqui Depois a gente vai tirar No overlock Isso aqui a gente vai comer Aqui e vai tirar E não vai ter problema Pra aparecer, tá Se não tem problema O que tem que ficar É casadinho ali Que nem eu falei pra vocês, ó O que tem mais O importante é isso aqui, ó Tem que ficar, ó Fazer essa junção, ó Tá Costura com costura Ali, costura com costura Tá É isso que importa Vamos de novo, então Faz o mesmo procedimento Ó, viu que sobrou mais Naquela parte que eu fiz o Botei o tule, né Sobrepouso o tule No setinho Com a parte que mais Deu problema ali Que sobrou mais Essa parte aqui do fogo Não dá problema Ela encaixa direitinho Um pé de máquina Vem com passar aqui por cima Com muito cuidado Porque às vezes tem o O Alfinete Pode quebrar a agulha, tá Com calma Olha aqui, gente Essa parte aqui, ó Deu certinho, ó Tá Esse lado aqui Deu certinho Não precisou Não vai sobrar Cadê a bolinha Vai Aqui Vamos ver aqui Ó Costura com costura Tá Encaixou, gente Tá Costura com costura Olha aqui A parte do fogo Ficou certinho Tá E a outra parte também Ó Ficou certinho, ó Casou as duas aqui, ó Porque na hora de montar De repente eu comi menos Aqui do que lá Desse lado aqui, né Desse lado aqui Eu comi menos Não sei o que aconteceu Às vezes a gente come Às vezes a gente deixa, né Ou só deixei sobrando mais E aconteceu isso aqui Tá Ou aqui eu comi demais Também Desse lado aqui, ó De repente eu comi mais demais Essa parte aqui E aqui ficou faltando E aqui comi de menos Então acontece isso aí Mas essa é coisa que Que dá pra Pra se entender, tá Gente O que nós vamos fazer agora Eu vou Ir lá pra Máquina de overlock Tá Lá pra máquina de overlock E daí a gente já Faz o A segunda etapa Tá Aqui na máquina de overlock A gente já vai overlockar A saia também A gente overlock Daí eu vou fazer agora Eu vou overlockar Todinha ela E vou colocar O forro O Forro não, gente Desculpa A A faixa do vestido, tá Vou colocar agora A faixinha do vestido Vamos lá Grinhas, olha só Vou agora passar Overlock Onde que eu tinha De falar pra vocês, né E eu tinha esquecido De falar pra vocês O seguinte, né Que essa parte Aqui de cima Tá Essa parte de cima Que ela não vai Pregadinha, tá Ó Tava vendo aqui, ó Essa parte aqui, ó É aquela tira Que eu falei pra vocês De 1,50m, tá Ó Ela vai Ela não vai pregada, tá Porque imagina Se tu fizer as preguinhas Aqui, ó Fica muito volume Tu não vai poder fazer preguinhas Igual essa daqui Aqui em cima Porque vai ficar muita prega Tá Então essa parte de cima Ela vai lisa Porque depois a gente vai fazer Preguinhas em cima Tá E ela vai dar Esse volume em cima Depois com as preguinhas Então Meninas Não esqueçam Não pode Fazer franzir A parte de cima A última parte Tá Não pode franzir E não pode fazer preguinhas Tem que colocar ela Lisa, ó Lisa Sem preguinha Nenhuma, tá Vamos então Pegar e passar No overlock Vamos passar Tudinho Agora Deixar Tudinho Se não tiver overlock Não precisa fazer isso, tá Ah Nessa parte Nessa parte aqui Agora Nós vamos prender Toda essa parte Aqui, ó Todos os babados Vamos prender junto com o tecido Bem simples, ó Vamos acionar ele Ó Prender Babado Junto com o tecido E lá embaixo Vamos deixar assim, ó Tudo preso Tá? Vai ficar presinho Os babados Preso com o tecido Mas é a mesma coisa do outro lado Como no outro lado Fica difícil de fazer, né O rótulo de baixo Pra cima Não fica Vai ficar estranho Vai ficar ruim Vai ficar torto O que a gente vai fazer A gente vai virar Do avesso Tá? E vamos pregar pelo avesso Pegando os babados Aqui Juntando tudo Ó Fazendo a união De todos Deles Olha como é que ficou Tá? A gente prendeu por trás E aí a gente pegou Todos os babados, ó Tá certinho, tá? Essa parte que tá feita Então vamos colocar pra lá Acabou de cair em mim Minha faixa Ó, gente Isso aqui é a faixa Aquela que eu mostro Pra vocês, né? Que é ela Aquele retângulo, tá? Eu já cortei Só que esse no meu caso Eu não fiz 40 centímetros Se for fazer só um Mexida Ele faz 40 centímetros, tá? Que é esse pedaço Vai dar esse pedaço aqui, ó Tá? Vou fazer um só Tu faz 40 centímetros Mas como eu faço um monte, ó Eu já fiz essa tira Que eu falei pra vocês Se for fazer mais de um Faz uma tira, ó Tá? De fora a fora Do tecido Porque tu vai vender Vender assim Em quantidade Tu faz Quando tu precisar Dessa cor vermelha Esse aqui Tu vai ter guardadinho Tu vai usar Em outro, tá? Nós vamos pegar agora Assim, ó Vamos pegar agora O O tecido, tá? Ó A parte do brilho, tá? A parte da frente Vamos unir Aqui, ó Vamos unir Esse aqui, ó Como eu tinha falado pra vocês Eu vou roubar um pouquinho, tá? Ó Vou deixar inteirinho aqui, ó Porque sobrou essa parte aqui Pra deixar retinho Nós vamos unir Eu vou tirar aquele pedacinho ali, tá? Se caso aconteça com vocês também Mas se caso não acontecer Não precisa, tá? Ó Vou vir juntando, tá? O meu corpinho com a faixa Até o final Ó Chegou no final Sobrou esse tecido, né? Vai vir com Eu não tenho Não preciso, né? Mas se tu quiser Tu vem com o alfinete Alinha bem Junta bem direitinho Pra ver se tá certinho Ali, ó Tá? Aí tu vem com a tesoura Ó Vem com a tesoura E corta Tá? Pra ficar certinho aqui, ó Tá? Aí tu vem por esse lado Que tira o alfinete Se não vai ver Que se consegue costurar Vem por esse lado aqui E Faça o velório Tá? A mesma coisa A gente faz Lá do outro lado Só que pelo avesso Tá? Vou fazer pelo avesso O que? Cosser Uma alergia Não posso dobrar com Pinte do tecido Tem alergia Não dá cocer? Ó Mesma coisa Vou fazer aquele mesmo esquema Tá? Ficou assim, ó Costurar de presinho Costuradinho Preso Todinho Costurado Deso, tá? Agora nós vamos pegar Essa parte aqui do forro Que tá tudo sem overlock Vamos pegar lá, ó Uma daquela parte Onde que vai o zíper, tá? Vamos passar um overlock Aqui Pra não se ar Fora, fora Vamos terminar Do ladinho Onde a gente passou Do outro lado Onde vai ser posto o zíper, tá? Então vai ficar assim, ó Tá? O corpinho A faixa toda presa Outra hora eu vou ensinar Depois do outro jeito também Se não quiser colocar a faixa Em todo ele Pode colocar só na frente, tá? Daí outro dia eu vou ensinar Outra modelagem Daí a gente passou Overlock do lado Passamos overlock baixo Overlock do lado Viemos com o forro Passemos overlock todinho Aqui, ó Na parte do forro De fora a fora Pra não desfiar Tá? E agora é o seguinte, filhas Agora vocês vão ter que fazer o seguinte, ó Tá? Eu, se quiser passar Pode passar, tá? Eu faço o seguinte Eu dou uma costurada Eu dou uma costurada De fora a fora Pra ele ficar assim Dobradinho Que depois a gente vai Ou alinhavar Ou costurar na reta, tá? Eu costuro na reta Mas eu vou ensinar Alinhavando pra vocês Tá? Mas isso aqui é A parte de depois Então agora nós vamos Pra montar agora A montagem da saia E a montagem do zíper, tá? Então vamos pra máquina agora Ó, gente Então tá, ó Já coloquei, tá? O que que eu fiz, gente? Tá vendo essa parte aqui do lado do vestido? Ó Eu dei uma costuradinha aqui pra prender, ó A... Prendi Aqui até deixei sobrando aqui, ó Pra saber que Eu fiz bem nessa linha aqui, ó Do ladinho do corpo, tá? Que fica do lado Eu vim prendendo Com uma linha da mesma cor, tá? Gente Vamos botar a mesma cor O que que eu vou fazer agora? Ó Vou dividir ele no meio Tá? Dobrei Dividi no meio Vou achar o meu meio aqui Vou riscar com uma caneta Tá? Minha caneta não tá riscando Ó Risquei com a minha caneta Aqui não sei se dá pra vocês verem Tá? Agora Vou riscar aqui do lado Onde que eu costurei E vou riscar onde que eu costurei Tá? Vou vim com a saia Fazer o mesmo processo Vamos riscar lá por dentro Aqui, ó Juntei uma na outra Peguei a metade Fiz a marcação Tá? Agora Eu dobro de novo Em quatro vezes, ó Acho A minha Meu quarto Mais o outro quarto Tá? Então vai ter Três marcações Uma aqui Uma no meio E outra aqui, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai pegar Posicionar Vou cortar esses fiapos Vamos posicionar, gente Aqui, ó Ó Alinhar Tá? Botar um alfinetinho aqui pra prender Tá? Prendeu aqui Foi lá Encontrou o risco aqui O risco na faixa O risco que eu tinha marcado Vamos juntar também Vamos prender com alfinete Vamos lá Pro meio Tá? Achou o risco aqui A marca que eu fiz de caneta Com a outra marca Juntou as duas Marcou também Ó Prendeu também Vamos lá pra outra marca Né? Que é da costura Aquela que eu mostrei pra vocês Com essa outra marca aqui E vamos juntar Novamente E depois Vamos juntar Final com final Aqui, ó Tá? Final com final Fazendo isso Nós vamos Vim costurando Ó Aqui eu vou fazer pregas Tá, Gris? Então o que eu vou fazer? Vou vim com a costura Tá? Vou deixar mais ou menos Uns dois centímetros Tá? E vou vim começando Fazer preguinhas Aí tu vai ter que fazer pregas Ó Tu vai ter que fazer Começar a fazer pregas Tá? E tu vai ter que estar Medindo mais ou menos O quanto que tu prega Tu pode fazer Pra botar dentro Nesse encaixe aqui Ó Tu tem que fazer Preguinhas que vão se encaixar aqui Ó É bem simples, tá? Fez a preguinha Veio Tá? Ó Mais outra preguinha Costurou Ó Mais outra preguinha Costurou Deixando um Um pezinho de máquina Tá? Ó Outra preguinha Ó Opa Outra preguinha Tá? E vamos fazendo preguinhas Distribuindo bem Tá? Mesma coisa aqui Quase pegou ele No Finite Bem Vou posicionar bem aqui Um... Um... Ó, deixando, não fazendo uma prega muito em cima, deixando mais ou menos 2 centímetros sem prega, tá? Terminando. Agora, gente, pra reforçar bem a costura, tá? Como a gente fez ali as preguinhas, a gente fez meio torto, na hora de botar uma na outra, a gente deixa meio torto, a gente vai vir com uma outra costura, deixar bem preso mesmo, tá? A gente vai vir com uma outra costura aqui, ó. Pra prender bem, pra não ter perigo de soltar, tá? Fazendo isso, ficou preso, ó. Ó, por que que eu falei aquela hora pra vocês que não pode franzir a parte de cima? Porque se tu franzir a parte de cima, depois, gente, quando a gente fizer essa preguinha, ó, vai ficar muita coisa, vai ficar embolado, vai ficar ruim até te costurar depois. Então, olha como ela fica, ó, pregadinha também em cima, ó, entendeu? Então, não faz preguinhas nessa parte aqui de cima, nessa tira. Faz depois, só depois no vestido, tá? Agora, nós vamos fazer a montagem do zíper, tá, Gris? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que trocar a sapatilha. Eu não faço, como eu tô usando o zíper invisível, e também nem tem como dar pra fazer, eu faço sem a sapatilha do zíper invisível. Ai, gente, agora eu não tinha separado. Eu faço com essa sapatilha aqui, tá? Ó, tá? De um lado só. Deixa eu ver o que tá meu zíper, achei. Eu costumo fazer com o zíper invisível, porque eu acho uma bosta. Acho que o zíper invisível, ele é uma porcaria. Só que eu tô falando que eu não faço, mas o único que eu tenho aqui é o zíper invisível, tá? Vou fazer assim, ó. Tá? Esse aqui é o zíper invisível, daí ele tem, ele tranca lá, né? Ele tranca. Trancou ali, ó. Aonde que ele trancou, que tu vê ali que tem, ele terminou aqueles dentinhos, tu dá uma cortadinha aqui, ó. Tá? Vem na beiradinha ali, ó, tá? Só pra te saber aqui, pra ele ficar alinhadinho aqui, ó. Aí tu vai vir com... Ó, daí tu vai vir aqui, tá? Aquela parte aqui, onde vai colocar o zíper, tá? Eu faço tipo um... Ó, essa aqui é a parte que vai ficar assim, a gente vira, vira, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o mi aqui, ó. Ó, os dois, ó. Vou fazer um sanduíche aqui, ó. A gente vai pegar essa parte, ó, essa parte do zíper, tá? Tem ali, ó, vamos ter que encontrar aqui, ó. Tá vendo essa... Essa... Essa parte aqui que vai fazer o V? Nós vamos juntar ali, ó. Ela vai ter que pegar ali, ó. Tá? Vai ter que morrer ali. Daí tu vem com a outra parte de cima, do vestido, ó. Tá? E bota por cima aqui, ó. Tá? Botou por cima. A gente vai vir aqui. Se não conseguir, tá? Pode botar um... Um... Um alfinete. Vamos botar um alfinete ou uma... Vou botar aqui uns alfinetes pra ti. Ó, pega aqui. Juntinho aqui, ó. Vamos botar tudo juntinho, esticando bem. Vamos botar uns alfinetezinhos aqui. Aqui também. Lembrando, tá? Que eu não costurei aqui. O certo é costurar. Até eu vou costurar pra vocês não terem, né? Duas coisas. Ó, essa parte aqui do forro, né? Então, deixa eu fazer uma dobrinha assim, gente, ó. De um centímetro. Nem isso. Tá? E vamos fazer uma costura reta. De fora a fora aqui. Antes de colocar o zíper pra vocês não... Entendeu o que eu quero fazer. Nossa, gente, eu tô... Eu tô... Eu não tô ensinando vocês a pescar. Eu tô dando o peixe pra vocês, hein. Isso é coisa que ninguém... Isso é coisa que segredo na costureira que faz pra revender. Não dá segredo nenhum disso aqui. É só eu mesmo que tô dando segredo pra vocês, tá, gente? E ainda tem gente que fica ainda me incomodando ainda no... Na minha seiga e já me enchendo o meu saco ainda. Querendo cobrar, fazer cobrança de mim, então, sabe? Isso agora já é bem importante eu falar porque... Vão parar, gente, de pegar e me chamar no WhatsApp, né? Ou no Facebook, no minha seiga, pra ficar perguntando quando que eu vou fazer vídeo. Gente, eu vou fazer no meu tempo, tá? Que não é bem assim pra fazer vídeo. É muito chato fazer vídeo. Muito demorado, né? Chato. Demorado. E pra editar também é mais demorado ainda. Então, assim, vão ter paciência, tá? Porque eu tô fazendo aqui, dando o meu tempo pra vocês. Não tô ganhando nada. Então, assim, ó, vão parar. Não é... Eu não tô dizendo que são todas, né? É 1% só de pessoas que não tem o que fazer. E fico me enchendo o meu saco, me chamando, perguntar quando que eu vou fazer mais vídeo. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu não vou ensinar ninguém a fazer nada. Eu vou ensinar vocês aqui. Eu não vou ficar chegando numa pessoa só e ensinando uma pessoa só. Não adianta me chamar que eu não vou ensinar pra uma pessoa. Eu não acho justo. Eu tenho que ensinar pra todas, não pra uma só, tá? Então, vão ter calma e vão esperar. Olha só. Voltando lá, né? Que eu já tinha prendido o zíper, né? Eu posiciono a agulha sempre, gente. Que eu falei, que nem eu falei. Sempre posiciono a agulha pra baixo pra segurar o teu tecido, ó. E vamos costurar bem rente ao teu, ao zíper, tá? Vamos tirar esse aqui também, ó. Assim, esse jeito é o jeito que eu trabalho. Não é, quer dizer que vocês vão trabalhar assim, tá? Esse é o meu jeito. Mas vocês fazem o que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês quiserem. Ó, vou pegar essa parte aqui, ó. Que a gente costurou a saia. E vamos dobrar pra baixo, gente, ó. Tá? A gente tem que, essa parte aqui, tem que ficar pra cima. Não pra baixo. Não pode ficar assim. Ó, não pode ficar assim. Ela tem que ficar pra cima. Tá? Vamos juntar tudo junto aqui agora. Tô vendo ali que deu uma enrugadinha ali na minha linha. Não sei o que aconteceu. Ó, vou abrir um pouquinho mais esse zíper. Vamos tentar botar, pra ficar melhor de colocar na criança. Vamos tentar botar no segundo clavado, ó. Como vir, pra fazer retrocesso, tá? Voltar. Ó, daí tá. Costurei uma aqui, tá, gente? O que a gente vai fazer agora? Te lembra daquela, aquele um centímetro que eu mandei pra vocês deixarem, né? Que é pra encaixar. É justamente pra encaixar o zíper aqui. E pra fazer o seguinte, ó. Depois a gente vai vir aqui, ó. Tá? Na parte aquela do degote, que a gente deixou aberto. E vamos, ó. Terminar, ó. Aqui, ó. Opa, que não tá querendo dar retrocesso. Olha só. Ó. Aqui, eu tinha deixado um dedo, tá? Agora eu tô fechando, ó. Depois que eu coloquei e introduzi o zíper por dentro, eu fechei aqui, ó. Vim e fechei essa parte aqui. Deixa eu só dar uma cortadinha agora aqui. No zíper, pra não ficar tão grosso. Vamos desvirar agora pra vocês verem. Ó. Olha como é que ficou. Tá? Ficou assim. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o zíper. Fechar o zíper. Fechamos o zíper, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o zíper. Vamos dobrar o zíper, ó. Vamos dobrar o zíper. E vamos achar aqui, ó. Essa linha. Ó. Pegou o zíper. Vamos achar onde é que parou aqui, ó. O... A faixa. E vamos riscar aqui, ó. Vamos riscar. Tá? Porque agora tem esse segredinho, né, gente? Ó. Vamos abrir de novo. Vamos pegar aquele outro lado do vestido. E o outro lado do vestido. E vamos fazer o seguinte. Né? Vamos. Ó. Vamos posicionar aqui, ó. Ó, gente. Cadê me abrir aqui? Ó. Dobramos também, tá? Vamos dobrar pra cima. Aquela partezinha. Tá? Depois eu dou uma cortadinha, que vocês vão ver o que eu vou fazer. E vamos achar onde é que tá marcado ali, ó. Tá vendo ali, ó? Vamos marcar aqui, ó. Vamos grudar ele aqui. Com a ajuda de um alfinete. Vamos... juntar aqui, ó. E o que a gente faz pra tirar a prova... Como é que se diz? Agora esqueci. A prova real, né? Vamos ver se vai ficar direitinho. Vamos fechar o zíper. Vamos fechar o zíper aqui. Oi. Entrou uma linha aqui. Vamos fechar o zíper, tá? Vamos fechar o zíper. E vamos ver se alinhou, se ficou no mesmo, ó. Olha ali, gente, ó. Ui. Deu uma alinhadinha, tá? Mas aqui, ó. Eu não quero bem aqui. Eu quero subir mais pra cima, ó. Ainda não deu ainda, tá? Eu vou dar uma subidinha mais pra cima. Tá? Que tá mais pra baixo. Eu vou subir um pouquinho mais. Aqui, ó. Eu quero perfeitinho. Então, aqui, ó. Só um pouquinho de coisa mais aqui, ó. Na hora de colocar, de repente, o alfinete, ele subiu um pouquinho. Desceu, né? Desculpa. Então, vamos de novo aqui. Vamos lá pra prova real. Ai, eu tô fazendo errado. Por exemplo, aqui. O que que eu fiz aqui? Também que eu fiz errado aqui. Era pra ter feito... O que que eu fiz aqui? Pera aí. É bom que aconteça isso pra ver que, né? A gente é humano, a gente erra, né? Tá, eu sei o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aconteceu o seguinte, ó. Eu comi menos aqui, gente. O que a gente vai fazer, ó. A gente vai entrar um pouquinho mais. Tá vendo que eu entrei pouco ali, ó. Daí vai dar sempre essa sobra mesmo, ó. Daí eu venho... E ajusto aqui, ó. Bem simples, ó. Eu venho e como mais um pouquinho aqui, ó. Até agora vai dar. Vai ficar o mesmo tamanho. Vou posicionar pra cima. Vou vir lá na minha... Tá. Ai, tem que cuidar que machucaria tudo esse alfinete. A parte mais chata que tem do vestido é essa, do zíper, Brisa. Tá? É a do zíper que é mais chata, tá? Olha ali, gente, ó. Alinhou, tá? Alinhou. Deu certinho aqui, ó. Tá? E aqui deu certinho também. Vai dar porque eu vou dar uma puxadinha ali, tá? Então, vamos costurar. Só que agora é diferente, tá? Nós vamos costurar de baixo pra cima. Vamos alfinetar todinha essa parte aqui. Vamos alfinetar. Vamos começar lá de baixo, ó, tá? Vamos pegar e fazer assim, ó. E lá onde a gente parou de costurar do outro lado, a gente vem... Dá uma costuradinha, um retrocesso e vem costurando. Ai, eu furei meu dedo aqui com esse alfinete. Tô meio doendo. Aqui não tem prática, gente. Vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos... Fazer uma coisa. Vamos pegar e vamos... Alinhavar. Tá? Pra ficar melhor, agora a gente posiciona a agulha pra baixo, tá? E vem aqui e vamos abrir esse zíper. Tá meio difícil, mas a gente consegue. Vem. Deu. A parte mais grossa aqui. Não consegui. A gente abre o zíper pra ficar melhor, tá? Cortar aqui também. Ó, gente. Terminou. A gente vem e desvira. A gente desvira o tecido. Já aconteceu outra coisa aqui que não ia ter acontecido. Não sei por quê. O que aconteceu aqui? Ó. Já puxou ali, ó. Já me enchei de sangue, meu. Ó o que aconteceu, gente, ó. Eu não sei o que aconteceu aqui que ela... Ela deu uma puxada pra baixo e aqui ficou desalinhada, ó. Tá? Que quando acontece isso, a gente tem que desmanchar. A gente tem que desmanchar. Por isso que eu não gosto de trabalhar com esses zíper invisível. Esse zíper invisível é uma porcaria. Acontece isso, tá? Vou dar uma pausa agora no vídeo. E vou desmanchar aqui e já começo de novo, tá, gente? Gente, vamos... Então, voltando, tá? Virias. Meninas amadas do meu coração, tá? Voltando aqui e mostrando que eu também erro, tá? Isso é muito bom que aconteça porque errar é humano, tá? É aqui, gente, ó. Eu descobri o segredo. Tava indo pra cima, mas era pra baixo. Nem tudo, nem sempre, gente. Quando a gente marca aqui essa parte aqui do zíper, nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai alinhar, tá? Olha só como tá ali dando, ó, o meio centímetro de diferença, tá? Eu consegui alinhar e descobrir onde que tá. Então, nem sempre acontece. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com zíper. Porque rouba muito tempo, demora muito, tá, gurias? Então, tá? É isso que eu quero falar. Então, vamos... Então, bom alinhavar, né? É bom alinhavar. Eu trabalho... Falou a minha verdade, sim. Eu nem tô mais trabalhando com zíper. Eu só peço pra minhas costureiras costurar. Dou fechadinha, elas costuram pra mim, né? Porque eu já trabalhei muito tempo com zíper. E eu sei que não é fácil. Ainda mais quando é tecido com babado e com aquela faixinha atrás. Tem que tá fazendo tudo igualzinho, né? Deixando tudo igual. Então, não é tão fácil. Ó, agora prendeu ali. E a gente parece que a gente fica nervosa, né? Parece que a gente nunca costurou na vida. A gente tava fazendo pra uma pessoa, pra outra pessoa ver. Parece que a gente fica nervosa e as coisas não acontecem. Tá? Ó. Então, eu vim costurando, tá? Tomara que dê certo agora, né? Agora só que falta não dá certo. Terminamos. Tá? Depois tiramos a linha do alinhavo ali. Vamos tirar agora. Vamos deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Lembrando, meninas, que é o seguinte. Eu tô fazendo aqui, ensinando vocês, meninas. Porque eu senti no meu coração que eu tinha que ensinar meu conhecimento pra vocês, tá? E lembrando, não quero ser propotente, nem assim, orgulhosa, metida, besta, tá? Mas, tipo assim, eu sou cristã, mas eu não sou tapetinho de ninguém, tá? Nem quero ser, nem sou, nem quero ser. Então, assim, ó. Eu tô fazendo aqui de coração pra vocês, tá? Mostrando o meu conhecimento, mostrando o meu trabalho. Então, assim, eu não... Graças a Deus, eu não preciso disso, tá? Eu tô ensinando de coração mesmo. Eu fiquei sentindo no meu coração que eu tinha que ensinar, né? Passar adiante isso daí e não morrer com esse dom que Deus me deu, né? E nunca fiz curso nenhum de costura, aprendi sozinha, tá? Então, eu não quero assim, ó, gente. Eu fico muito, muito triste, porque não é só comigo que aconteceu o que aconteceu agora ou esses dias, tá? É, acontece com outras amigas minhas também no Facebook, minhas... As gurias que eu sou inscrita no canal delas, tá? Às vezes acontece isso, eu vejo muito o que eu gosto de ver. Sabe o que eu gosto de fazer, gurias? Eu gosto de pegar, ver os meus videozinhos que eu gosto de ver, das minhas colegas. Vou dar mais um reforçadinho aqui. Achei que a minha linha tava meio solta. Essa minha máquina aqui é muito antiga, tava me dando alguns probleminhas. Vou dar uma costuradinha pra dar uma reforçada aqui. O que acontece quando eu vejo nos vídeos das minhas colegas do YouTube, tá? Que eu também, eu tenho várias que eu sou fã, tá? Tem várias que eu sigo. Acontece muito assim, elas tão ensinando, gurias. Puxa vida, elas tão ensinando ali de todo o coração. E vem alguém lá nos comentários falando. Ai, por que tu não faz isso? Ai, por que tu não faz aquilo? Ai, eu não gostei disso. Ai, eu não gostei daquilo. Gente, desnecessário. Puxa vida. A pessoa tá te ensinando e tá ali criticando a pessoa. Sabe? Não quer criticar. Até pode criticar, mas guarda pra tu ficar quieta. Porque ela tá te ensinando, ela não tá te pedindo nada, sabe? Então fica assim. Claro, tem muitas aí que querem falar o que eu tô falando e não falo. E eu falo mesmo. Eu falo mesmo porque, ó, eu sou cristã, mas eu não sou tapetinho como eu falei. E se falarem alguma coisa, né, dos meus vídeos ou, né, eu também, assim, claro, pode falar alguma coisa, né, que não goste, que não achou legal. Tô aqui pra ouvir também, sabe? Mas, tipo assim, não fica assim, tipo, ai, quando é que tu vai fazer outro vídeo? Ai, eu preciso não sei o que. Ai, por que que tu botou um negócio lá? Pô, tô começando. Ai, por que tu escreveu um negócio e fez outro, sabe? Gente, eu erro, eu erro, eu sou humana e eu tô começando agora. Ó, gente, vamos... Ai, esqueci, gente, conversando, eu acabei esquecendo de falar pra vocês, né? Ó, eu vim aqui, ó, Guilherme, eu vim aqui e fiz aquela, eu peguei aquela outra parte, tá? Que tava sem a costura e eu vim aqui e dei uma costura, tá? Juntei os dois juntos e vim, eu vou de novo fazer aqui pra vocês, ó. Juntei aquelas duas, a parte aquela que tava solta e vim e costurei. Ó, vou costurar de novo aqui. Então, assim, é raio humano, sabe? A gente tá começando, então a gente não sabe de algumas coisas, a gente... Às vezes nasceu pra costurar, não nasceu pra tá ensinando, sabe? Às vezes tem as pessoas que tem o dom de costurar, mas não tem o dom de ensinar, né? Eu também, assim, eu tô aprendendo agora a ensinar vocês. Eu nunca fui professora, né? Ó, o que acontece agora aqui, gente, ó. Ficou aquela parte solta aqui dentro, né? Que a gente tinha deixado, né? A gente ia fazer a mesma coisa que a gente fez naquela hora, ó. Vai vim naquela parte do decote, decote, né? Decote! Vê? E, ó, e vamos terminar de fechar, ó. Vamos vim aqui, passar pro zíper e vamos terminar de fechar. E agora vamos ver, gente, se encaixou. Se vai dar certinho. Agora nós vamos fechar o zíper. Vamos ver se vai bater certinho o zíper com o outro zíper, tá? Porque às vezes acontece de não bater. Daí tem que ir lá e eu vou dar um segredinho pra vocês de como que a gente vai fazer. Ó, a gente fez a união dos dois aqui, ó. De um lado. A união de outro lado, tá? Agora nós vamos fechar o zíper. Aqui fica meio emboladinho. Fica mais difícil de fechar. Aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá, posta. Desculpa. Sou meio desbocada, gente. Acho que é por isso que eu adoro a Janaína Gonçalves. Da moça bolita. Ai, o que que eu puxei agora daqui? Ó, gente. Isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Encaixou certinho. Tá vendo aqui, ó. Vamos botar aqui no escuro, aqui, ó. Olha ali, ó. Encaixou, tá? Ficou as duas juntinho. Quando não acontece isso, a gente tem que comer um pouquinho, tá? Quando não acontece de os dois se encontrar aqui, ó. No mesmo jeito. A gente dá uma comidinha. Qual a comidinha? A gente come um pouquinho da costura, tá? E daí dá certo, tá? Mas isso é um detalhe que depois nos próximos vídeos, de tanto vocês vão ouvir eu fazendo, ver eu fazendo. Vocês vão aprender, tá? Que não é na primeira vez que a gente faz, que a gente vai aprender. Tá? O que que aconteceu agora? A gente terminou aqui o zíper, né? A gente vai vir agora, gurias. É hora de colocar a tua etiqueta. Se for fazer, né? Se tiver etiqueta, eu tenho etiqueta aqui. De composição. Tá? Aqui o meu nome. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... Ó. Vou alinhar. Vou alinhar aqui, ó. Ó o que eu vou fazer aqui, gente, ó. Peguei o zíper, tá? Peguei as duas aqui, juntei as duas, tá? Bem aonde tu terminou a costura. Um pouquinho mais pra cima a gente terminou a costura. Venho, tá? Com o meu pé de máquina aqui. Esse pezinho aqui eu não vou tirar, mas não é o apropriado, tá? É bom o outro. Ó. Com muita calma, tá? A gente pode quebrar a agulha. Vem e volta. Vem e vem. Vou dar retrocesso. Vem e para do ladinho, tá? Parou do ladinho ali do zíper. Tá vendo aqui? O zíper tá aqui, ó. Para do ladinho dele. Vem aqui, ó. Eu coloco assim, ó. Boto uma etiqueta ali. E venho costurando, tá? Até chegar embaixo aqui, ó. Essa aqui, falando, gente. Essa saia que tá sem... Ó o que eu faço também, ó. Dou uma cortada aqui. Pra não ficar excesso de zíper. Essa aqui tá sem o forro, tá? Porque eu não tava... Eu tava sem forro. Eu não tenho nada de tecido aqui em casa. Eu tava sem o forro. Mas quando tu for fazer o forro, tu vai fazer nessa parte aqui. E depois com o forro também em cima, tá? Vai ter dois forros. Mas no outro vídeo eu ensino melhor. Tá? O que aconteceu agora, gente? Terminou o vestido, tá? Ó. Fiz a parte aqui. Tá? Eu não passei, mas você vai passar aí na sua casa, né? Passar aqui. Nós vamos desvirar, tá? Ó a parte de trás. Nós vamos desvirar. Vou botar ele do avesso aqui, ó. Eu não faço assim do jeito que eu tô ensinando, tá? Mas tu pode fazer, tá? Tu pode... Pode fazer desse jeito aqui que eu tô achando mais fácil pra vocês, tá? Esse aqui é o jeito mais fácil pra vocês fazerem. Quem não tem costume. Mas eu não. Eu não faço a costura aqui. Eu deixo e eu costuro de fora a fora, tá? Ó. Mas aí vocês vão fazer assim, gurias, ó. É muito simples. Vamos alinhavando, tá? Vocês vão alinhavar. Quando a gente faz com um botão... Quando a gente faz com um botão... Fica mais fácil de fazer. Vamos ver aqui. Quando a gente faz com um botão... Já tem outro segredinho, outro truque, tá? Mas aqui a gente vai fazer assim, ó. Com a mesma linha, tá? Vamos pegar aqui, ó. E vamos... Estou pegando aqui embaixo. Ó, e costurando. Tá? Vou costurar só um pouquinho aqui pra vocês, tá? Eu tô costurando com os pontos grandes. Porque é branco no branco, daí não consegue... Você não consegue ver direito. E daí, pra ficar melhor de vocês verem, eu tô colocando um ponto grande, tá? Mas aí, depois, quando for fazer, tu capricha, tá? Faz um pontinho mais... Mais miudinho, tá? Pra ficar bonitinho, pra te passar pra tu acolente. Isso aqui é feito na alta costura, tá? Claro, depois aqui, ó. Depois que tu vai fazer... Sabe essa costura que a gente fez aqui? Eu deixei um ponto largo mesmo aqui, que é pra gente tirar, tá? Essa costura aqui que eu fiz aqui vai desaparecer, tá? A gente vai tirar depois dela. Depois eu vou terminar aqui e vou mostrar. Vou costurar até mais um pouquinho ali, tá? E já volto com o vídeo já dela terminada, tá, Gris? Ó. Tá fazendo pontos assim, tá? Agora eu vou mostrar. Vou puxar aqui um pouquinho, pra você saber como é que faz pra tirar. Ó. Pega esse... Tem esse negocinho aqui, ó. De costura. Dá uma cortadinha ali, ó. Ó. E puxa. Puxa a linha que ela vai sair, tá? Essa de baixo aqui, tô só... Puxa ali. Tá? Lembrando pra... Vai ter sempre alguém que vai falar mal, né? Com certeza, né? Sempre tem alguém que não tem o que fazer, né? Com certeza vai achar estranho esses baita desses pontos aqui. Mas não é assim que eu faço, tá, meninas? Eu tô só mostrando aqui, dando exemplo. Pra ver que... Pra vocês verem como é que eu costuro, tá? Ó. Mas faz um pontinho menorzinho, tá? E ali eu desmanchei a costura pra vocês verem que daí ficou mais limpa, ó. Olha que bonito que ficou, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, ó. Ficou limpinho aqui, ó. Sem aquela costura lá que a gente fez. Essa costura é só pra nos guiar. Pra não ficar segurando o tecido e segurando, sabe? Pra te poder alinhar. Então, tu faz aquela costurinha ali. Ou passa e daí tu tá livre. Tá? E daí tu vai costurando o resto do bicho todo. Todo o contorno. Agora eu vou dar uma pausa nele e vou te mostrar depois como é que ficou o resultado. Todo. Ó, gurias. Então, como eu tava falando pra vocês, tá? Ó, eu terminei já ele. Olha como é que ficou atrás, ó. Ó, como ele ficou atrás. Ó, que bonitinho, tá? Alinhadinho, alinhadinho, ó. Muito importante isso, tá? Alinhadinho os dois, tá? Ó. Parte da frente. Ó, não passei, tá, gurias? Porque eu não tive tempo pra gente passar. Tá? Mas olha só, como ele fica direitinho. Olha que bonitinho, tá? Olha que amor. Olha como é que ele ficou, ó. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu tinha mostrado pra eu falar pra vocês, ó. Ó. Tá? Ó como ficou bonitinho, ó. Bem limpinho, tá? Olha que bonitinho. Claro que eu fiz, né, daquele jeito, né, mais larguinho o ponto. Pra não... Pra ser mais rápido. E pra... Mas você sabe que isso tem que diminuir. Mas mesmo assim, ó, não ficou feio, tá? Então, é isso, gente, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como fica no manequim, tá? Boa noite. Boa noite, gurias, meninos e meninas, tá? Então, assim, pra finalizar, eu tô fazendo esse vídeo agora, mostrando. Tô toda errada aqui, tá? Já são quase uma hora da manhã, tá? Eu tô ainda costurando aqui pra vocês, tá? Então, assim, finalizando o vestido, né, que é a segunda parte. Ele montado no manequim, tá? Lembrando que ele tem volume, mas eu coloquei uma sainha de armação, ó, de lozinha, tá? Pra dar esse volume, que é o mesmo a fazer. Por isso que eu falei pra vocês. Ter a saia coringa de armação, porque ela vai te ajudar bastante. Então, olha só, meninas, como ficou bonito, né? Esse aqui é o de organza, tá? Esse aqui, ó, ele é de voal, pra te falar, pra você que pode fazer de qualquer outro tecido, tá? Pode fazer voal, pode fazer cetim, pode fazer organza, tá? O tecido achar melhor. A gente agora vai virar ele pra descobrir como é que ele ficou, ó, o top atrás aqui, ó. Relembrando, tá, que esse manequim aqui é tamanho 2, tá? Ele não é o tamanho, esse vestido aqui é... Esse manequim é tamanho 1 e esse vestido é tamanho 2, então ele tá um pouquinho grande, tá? Olha só, como é que ele ficou, né? O top grande, olha que lindo, tá? E esse top aqui é o terceiro. Assim que eu assistir esse vestido aqui, eu vou ter o vídeo já pronto, tá? De como colocar, de fazer e produzir o topão atrás e de como aplicar o topão no vestido, tá? Então é isso, gurias. Espero que tenha gostado, tá? Eu espero que tenha gostado do vídeo. E é isso, tá? Eu tô bem cansada, suada, tá? Então, assim, dá um joinha lá, tá? Se tu gostou, dá um joinha, inscreve no meu canal, tá? E ativa o sininho, tá? Então tá, boa noite pra vocês. Muito obrigada, tá? Por tudo e desculpa qualquer coisa. Um beijo pra vocês.